Vamos lá, senhores. Artigo 1179. O empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir um sistema, não é opcional, é obrigatório, de contabilidade, mecanizado ou não, com base na escrituração uniforme de seus livros, em correspondência com a documentação respectiva, e a levantar anualmente balanço patrimonial e de resultado econômico. E aí eu vou fazer uma revisão com vocês aqui para lembrar a estrutura do balanço e depois fazer uma atividade. Então isso, a parte contábil, é obrigatória por lei, certo? Tenho que manter os meus registros. Livros contábeis. Como que eu registro isso na contabilidade? Quem aqui já começou a trabalhar, quem já trabalha em empresa grande, vai conhecer isso aqui do dia a dia. Eu, principalmente, que trabalhei com auditoria, eu conheço um deles a fundo e eu já vou explicar para vocês. Senhores, a gente tem dois livros, o Diário e o Razão, são os principais. O Diário, ele é obrigatório. Como é que traz isso na apostila? Dentre os livros, porque são muito textos, é, eu sei. Dentre os livros mais usuais, a gente tem o Diário e o Razão. O Diário é obrigatório e a presença de forma cronológica todos os fatos registrados na contabilidade. Já o Razão é um controle por conta. A pessoa explica na prática aí, que só textinho aí está muito chato. Vamos lá, senhores. Senhores, isso aqui é um diário. Como é que funciona o diário de uma empresa? Olha o nome do livro, Diário. Dia 24 de agosto, eu vou lá, vou colocar o dia, por exemplo, 24 de agosto, hoje, não preciso colocar o horário, né? Qual foi a transação que ocorreu? Aquisição de 10 mesas, por exemplo. Conforme nota fiscal, essa descrição é muito importante, né? Para que eu possa registrar exatamente o que aquele fato contábil alterou. Qual foi? O que ele representa no meu patrimônio. E depois, do lado, eu vou colocar conta de débito, conta de crédito. Débito e crédito, que nem a gente fazia no Razonete, sabe? Só que o diário, ele segue uma ordem cronológica. Depois aqui, dia 25 de agosto. E aí, eu vou registrando todos os fatos que vão alterando a minha empresa. No final do ano, isso aqui vai ter uma lista gigante. Próxima aula, eu devo trazer de uma empresa real para vocês, que eu devo ter aqui no computador. Mas percebam que ele apresenta de forma cronológica cada evento desse que vai alterando o patrimônio. Eu vou informar a conta de débito e a conta de crédito e o valor. Isso é o meu livro diário. Qual que é a diferença do diário para o Razão? O Razão é isso aqui. Olha os fatos que eu registrei aqui. Deixa eu dar um zoom aqui, deve estar pequeno para vocês. Melhorou agora? Eu tenho dois fatos registrados aqui, certo? No dia 24, eu fiz duas aquisições. Eu comprei 10, primeiro 10 mesas, depois eu comprei 10 cadeiras. Ou seja, debita imobilizado, cadeira e mesa, certo? Você vai ser utilizado no dia a dia da empresa ali, vai compor o meu imobilizado. E paguei com a grana do banco, R$ 88 mil, R$ 32 mil. Mas é a mesa que está na pochila hoje. Depois tu olha ela na pochila e vê esse preço aí, qual foi o fornecedor. Olha a diferença do diário para o Razão. O diário é um embaixo do outro. O Razão é por conta. Então, eu vou olhar quais foram... Aqui eu estou olhando a conta do imobilizado, por exemplo. Ah, esses registros estão lá. Dois lançamentos a débito. Aqui eu estou olhando outra conta. A conta bancos e movimentos. O diário é todo. E aí a ideia é cronologia. E aí eu informo o débito e crédito. No Razão, eu vou pegar a conta específica. E é daqui que vem o tal do razonete, senhores. Quando eu faço isso aqui, o que eu tenho aqui? O razonete não é uma continha T? Olha, imobilizado, débito do lado esquerdo, crédito do lado direito. Certo? Mesma coisa aqui. Se eu ocultar aqui, eu vou ter o meu razonete. Ó, conta banco. Lembram disso? O razão é por conta. E aí, só para explicar uma utilidade desse negócio, é tipo assim. Quando eu chego, chega final do ano, por exemplo, e chega um auditor lá e vai olhar a conta banco da empresa de vocês. E ele vai falar assim, eu preciso verificar algumas transações dessa conta. Dá o Razão da conta banco. E aí eu não preciso olhar esse diário aqui, que vai ter um monte de lançamento. Por débito, aqui o foco é o tempo cronológico. Não. Eu pego só daquela conta específica. E aí, enquanto o auditor, o que o auditor faz? Ele vai na empresa e pede assim, ó, eu quero confirmar se o saldo da conta banco está correto. Me dá um Razão da conta banco, aí eu vou verificar todos os lançamentos que afetaram aquela conta. E dentro daqueles lançamentos, eu vou gerar uma amostra, enfim, ou vou fazer uma conciliação para ver se está ok. E entenderam a diferença do diário e do Razão? O diário, ordem cronológica, por evento, obrigatório. O Razão, por conta. Pensou em livro Razão, pensa no Razonete. Certo? Nossa, eu faço isso todo dia e eu não fazia ideia. O que que tu faz? É que, na verdade, eu trabalho na parte financeira da minha empresa, uma empresa de produtos para pet. E aí eu tenho a minha planilha de entrada e saída de clientes, fornecedores e tudo que a gente tem para pagar no dia. E aí, todo mês, eu entrego a minha parte do mês para o nosso auditor e ele faz a reunião geral com todo mundo. E eu não tinha me deparado que eu fazia isso. Exato. Essa é a ideia. E aí, se tu é um cara, gente boa, tu vai fazer o seguinte, tu vai dar essa planilha bem formatadinha, tu não vai fazer o seguinte, tu não vai imprimir um PDF e mandar para ele, certo? Quando tu manda essa informação em Excel, o auditor vai te amar para o resto da vida, porque é fácil para ele trabalhar com aquela informação. Eu ia para a empresa, que os caras faziam de sacanagem, eles imprimiam um PDF que era imagem. Aí, putz, até transformar aquilo. Porque, assim, todas essas transações, Vitor, que tu fez ali no Razão, no caso, ele, como é o auditor interno, talvez ele verifique uma por uma, sabe? Uma por uma. Uma por uma. E vai bater com o que está no extrato bancário, no final vai ter que tudo isso estar redondo. Exatamente. Pô, pessoal, quem tiver exemplo do dia a dia, traz, traz, que enriquece muito a aula, certo? E até permite que eu não conte mentira aqui. Mas esse livro Razão, e aí tu percebe, às vezes ele te pede assim, pô, me dá o Razão da conta do Bradesco, do Banco do Brasil, é por conta, certo? Já o Diário é transações, e aí cada transação eu vou verificar a conta. Então, na verdade, dependendo do porte da empresa, a gente vai ter um baita de um sistema que vai registrar isso automaticamente, né? Lembra da lei que fala de forma mecanizada ou não? Mecanizada, quer dizer, com um baita de um suporte, né? A gente tem grandes sistemas de contabilidade que já registram tudo, tiram o Diário, Razão, tiram tudo da maneira que você quiser. Eu faço os dois. Faz os dois? A gente tem tanto sistema quanto planilha, só que a gente ainda confia um pouco mais na planilha, então... Ah, sim. Então, a gente prefere ainda utilizar a planilha, mas eu preencho os dois. Mas trabalho pra ti. Na verdade, esse teu controle auxiliar, que a gente chama, ele é muito importante, certo? Às vezes, sei lá, tu recebeu uma transferência ali de um cliente, por exemplo, o cara pagou 5 mil, mas é referente a quatro tipos de serviço diferentes. Então, quando tu olha no banco, tem uma entrada só, mas a tua planilha, que tu faz o teu controle, permite que eu separe aquilo e tenha um controle auxiliar. Isso é muito importante. Exato. O teu auditor, às vezes, ele deve... Oh, manda o teu controle auxiliar, certo? Tudo isso, pessoal, isso é a coisa fantástica da contabilidade. Isso é o controle do patrimônio pra tomada de decisão. Opa, e aí, beleza? Tem como deixar um like no vídeo? Deu um trabalhão pra fazer? Deixa um likezinho aí, vai. Tchau, tchau, tchau.